E aí pessoal, vamos aleijar? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aí o passeio que a gente fez desde da Marina, da Delta, ali no Rio Guaraguaçu, próximo da Rodovia das Praias, até o vilarejo lá, a comunidade de Maciel. Não é o Rio Maciel, é a comunidade de Maciel. Nós nunca desembarcamos a comunidade, foi a primeira vez, então a gente vai estar mostrando um pouco da comunidade para vocês também. Era para ser um passeio bem maior, a gente ia estender até Guaraxaba, ali das peças, seria um passeio de três dias, mas já no segundo dia, quando nós amanhecemos no Maciel, a nossa geladeira deu fora. A gente não sabia até o momento se o problema era com a geladeira, se era a bateria, se era o inversor, mas isso colocou em risco, porque a gente estava com a geladeira cheia de alimento, o alimento foi praticamente três dias ainda e a gente não podia correr o risco de perder tudo aquilo lá. Mas a gente vai estar mostrando para vocês, o que tudo indica foi o inversor que deu problema, nós ainda não conseguimos definir o que causou tudo aquilo, mas com certeza não foi a geladeira, porque nós chegamos na marina, ligamos a geladeira direto na tomada, na rede de 110 e ela não teve problema, gelou normal. Então, ou foi o banco de baterias, o que eu acho pouco provável, porque a voltagem dele está normal, ou então foi o inversor, o que é mais propenso, eu estou mais propenso a acreditar que tenha sido realmente o inversor. A gente vai estar mostrando para vocês o restaurante da Dona Danuzia, nós fomos muito bem recebidos lá e as pessoas às vezes perguntam, por que você fala dos lugares e tal? É que assim gente, eu sou de Paranaguá e Paranaguá há muito tempo foi chamada, foi conhecida como terra do jateve, porque você via coisas boas, dali um tempo você ia lá e não existia mais. Então, a nossa preocupação é justamente com isso, quando a gente acha alguma coisa boa, a gente quer mostrar para vocês, para que aquele estabelecimento permaneça por muito tempo. Assim foi na Ponta Oeste, com a Lanchonete da Mariana, a pastelaria, assim também foi na Ilha das Peças, foi em Guaraquiçaba, onde a gente vai, a gente tenta identificar lugares bons e recomendar para vocês. E no Maciel, recomendo, olha, a Dona Danuzia tem um restaurante ali que serve pratos típicos da região. Nós estávamos chegando, um pescador ofereceu a poita para a gente ficar, então eu vou estar compartilhando na descrição do vídeo, vai ter o contato dela, vocês entram em contato, eles cedem poita, eles vão buscar, vão levar o lanche para vocês, fazem de tudo. Então, é muito legal, a comunidade é muito legal também para você caminhar, aquela prainha ali, água bem limpinha, é um lugar muito bom, espero que vocês gostem. Tá bom? Então é isso, a travessia, a primeira parte do vídeo vai ser a travessia do Guaraguaçu lá da Marina Adelta até o vilarejo do Maciel, segunda parte o passeio pelo próprio Maciel e a terceira parte, aí que a gente está se preparando para retornar, por conta, explicando o que está acontecendo com a geladeira e tudo mais. Com relação ao GPS e o ecobatímetro da Garmin, nós ainda não definimos o lugar que vai ficar, então participa aí, contribui. Vocês vão ver também que a gente já colocou as roldanas para subir e descer o botinho na targa, então também a gente está mostrando isso aí. Uma buzina de trintão, uma corneta de trintão que a gente comprou, achou aí no Mercado Livre e foi instalado no veleiro também. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, comenta aí, compartilha, veja o que vocês querem que a gente melhore aí e, pô, quer o contato da buzina, quer o link lá, manda mensagem, comenta aí que a gente vai estar compartilhando com vocês, beleza? Valeu então, espero que vocês gostem. Vou dar o carro agora. Chegamos na Marina. Não sei se a gente vai conseguir sair hoje, agora são 12h15 e a maré está baixa. Olha, o estrufo está ali, está bem baixa comparado ao Pia. Vai ser difícil até para a gente carregar o barco, com as coisas que a gente trouxe. E aí, capitão, saímos hoje ou não? Não, seria difícil. É, com essa maré, né? Eu vou curtir o churrasco do meu primeiro aqui e sair com madrugada. Se Deus quiser. Fica lindo aqui. Agora a gente vai começar a ajeitar tudo para amanhã de manhã, bem cedinho, a gente sair. Ganhozinha saindo. Filézinho no sal já. Dona Cristina ali fazendo uma farofinha. E aqui está saindo outro filézinho. Beira do rio. Aí só faltou o compadre aqui, olha. O potinho está no Pia, esperando para ir embora amanhã. Beira do rio, olha que coisa linda. Está assim. Farofinha. Viu? E lá o resto do rio. Vamos fazer isso aí? Bom, gente, ó, a gente está aqui na beira do rio. Fazendo o churrasquinho de centro, já encerramos. E agora eu vou mostrar para vocês o que é morvinha. Vou dar uma olhada nisso aqui. E vai. Difícil de focar. Isso aí não faz o efeito nisso. Bom, agora eu vou passar o álcool. Vou borrifar álcool onde eles estão. Isso aí é vinagre. Álcool para vinagre. Muito bem. Não tem problema, queimou toda a minha vista. Ah, é um álcool. Esse álcool é 92. Bom, gente, ó, como vocês podem ver, eles não voam daí. Ficam ali. E agora eles grudam aí, vão morrer e seco. Manhã vai estar só passar um paninho úmido. Pronto. Hoje a gente resolveu subir o rio assim mesmo. O tempo está nublado, mas vamos ver como vai estar lá na barra. Curtiu o mar com o tempo fechado mesmo. E para mim, ao somar, virando para cá? Ah, não deu para pegar. Continuamos no rio. Passamos o barranco branco. Passamos, né? Com menos de uma hora. Está rendendo a viagem hoje. E com menos de metade do motor também. Só com corretas no rio. Delícia. E aqui vai sair um macarrãozinho com atum. Continuamos. Previsão para a barra, capitão? Que horas, mais ou menos? Mais uma hora, mais ou menos. Beleza. Quem sabe o tempo abre, né? Depois da curva. O rio é meio misterioso, né? Cada curva você fica pensando o que vem atrás depois dela. Só de ver se a natureza hoje, embora saímos da marina com chuva. Mas só de ver se a natureza já dá uma girada no contador. E parece que está querendo abrir o tempo. Esse tronco continua. Motor, né? Por enquanto. Três horas da tarde. Subimos as velas. Qual que é a rota? Capitão. Vamos pegar a saída aí do Rio. Truma no Maceão. Dependendo da hora que a gente chegar no Maceão. A Cidice vai dormir lá. O escoca direto até a Porto Oeste. Vai ganhar as peças. Quantos nós agora? Agora nós temos 3,5. 3,5. É, tá bom, né? Pra que não tem hora pra chegar, né? Parou de chover, graças a Deus. Estou querendo abrir o solzinho. Cadê um olhinho de sol, né? Tem. Na hora do macarrão. Na hora do almoço, né? Esse tronco está indo. Vamos ver se a gente consegue chegar antes do anoitecer lá. Chega, né? Antes do anoitecer, né? Essa câmera vai ter que virar o motor. Vai ter que virar o rumo lá, a gente vai te dar. Isso. Delejadinha tranquila. Muita leveza. Esse é o momento mesmo, né? Muita vontade. Quanto que está dando de profundidade aqui? 3.8 Não dá para ver a realidade assim, é muito lindo. O vídeo não consegue passar. Que delicinha o sol! Seguimos. Quantos nós aí? 7. Parece que está mais o vento, parece que toda a pesceção está mais. Quase 7 metros, me expliquem como é que o ronão não consegue encalhar em 7 metros. As pessoas encalham aqui, as pessoas encalham. Nós inclusive. Como a gente foi colocado ali, então precariamente, nós vamos dois juntos. Um avionics aqui no celular e no GPS o programinha dele. Eu só não estou conseguindo fazer a pontagem do Quick Down. Não vai acontecer. Vão ser. Vão ser. Vão ser. Vão ser. Vão ser. Tchau. Tchau. E é isso. Que delícia esse lugar. Vamos passar a noite aqui. Tá cheio de boto aqui na nossa volta. Muito lindo. Pessoal, final de tarde tá sendo assim. Nós chegamos aqui no Maceió agora há pouco. O pessoal ofereceu a poita pra gente ficar aqui. Nós estamos no Maceió, bem seguro. Do ladinho aqui já dá. E tava cheio de boto aqui em volta. Muito cheio de boto. Agora eles foram lá pra frente. Tá longe, não tô conseguindo pegar. Mas tá um dia top demais. Pessoal, olha só. Finalizando o vídeo da... Da targa que eu não pude fazer aquele dia. O vídeo tava longe. Mas nós instalamos agora uma roldana simples com mordidouro. Então pra suspender o bote, tá muito mais simples. Tanto pra suspender como pra baixar. Vocês viram o testezinho, né? Que eu fiz lá tirando do carro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ela ficou presa. Não é o ideal porque a abraçadeira acaba sendo um pouco maior que o cano, né? Mas aqui como tinha os fios e tal, ficou até legal. E aqui é o suporte da bombinha. Pra vocês terem uma ideia. Vamos filmar aqui, ó. Só faz assim, ó. Viu? Potente. E galera? Trintão. Uma buzina manual que você tem aí uma redundância, uma segurança, né? Ou até com a buzina de fortuna. Mais trintão. Mercado Livre. Quem quiser, manda um recadinho aí no... Comenta que a gente manda o link de onde a gente comprou. Beleza? Não tô ganhando nada não. Tá aí, vai baixar o botinho? Vamos descer um pouco no Marcel. Ou quase. Ou quase. Maravilha, partiu passear no Marcel. Tecemos. Estamos no botinho. E vamos andar um pouquinho no Marcel. Conhecer porque a gente já conhece, né? O pessoal cedeu o apoio, tá? Pra gente ter que passar a noite. A gente já conheceu um pouquinho o vilarejo aqui. A gente já conhece. É um motorzinho elétrico com o handle, ó. Bateriazinha de 60. Ih, o Strunf ficou aberto. Vai encher de perna louca. Hum, vai encher aqui a comunidade. Hum, vai encher aqui a comunidade. Chegamos aqui. Melhor abarrar o botinho porque a maré tá subindo. Strunf. Mordeu o teu pé? É. Que gostoso aqui, gente. Então, aqui é a vila do Marcel. É que você prepara no rio, né? Tá escurecendo já. Tá escurecendo já, é. Não, a gente faz mais ou menos. Sim. Ali é a vila do Spuriu. A gente fica atrás da Coutinho. Ali onde estão aquelas luzes, um pouquinho mais longe, é a Ponta Oeste. E aqui é a vila do Marcel. Vila de pescadores, muito tranquila. Senhora Strunf. Gente, olha isso como tá. Menino. Gente, olha isso. Peixe, peixe, camarão, arroz, salada. E tudo com tempero típico daqui. Muito bom. Então, a gente chegou aqui no Maciel, né? Vocês viram o restaurante aí que a gente mostrou pra vocês. E a ideia agora de manhã era ter prosseguido. Ir lá pra Ilha das Peças. Agora que sábado, quem sabe. Mas a geladeira não tá acionando. Então a gente tá com medo de perder tudo que tem na geladeira. A gente tá por voltar. A gente tá voltando agora pra Marina. E ver o que a gente consegue resolver da geladeira lá. Eu tenho a impressão que é um inversor que não tá funcionando. Mas eu preciso realmente ter energia de terra. Pra poder ver se ela funciona com a energia normal. Tarrete normal. Se for isso, é um inversor que não tá aguentando mesmo. Porque ele tá oscilando bastante. A energia dele tá oscilando bastante, como vocês podem ver aí. Quando aciona a geladeira, a energia da bateria ria bastante também. E o do inversor também. Então assim, ele cai de 12.3, 12.4 pra 11.7 na bateria. E a energia do inversor de 136 cai pra 115, 110. E fica oscilando bastante. Eu não tenho uma volta junto. Vamos testar. Vamos ver o que que acontece aí. Essa geladeira, nessa última temporada, nos garantiu uma autonomia de 26 dias a bordo ininterruptos. Então é uma coisa muito boa essa geladeira. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL